Mãe de toda essa gente Que subiu de corpo e alma Ao céu foi elevada Essa arca da aliança Lá no seu trono de glória Seja a ponte que atravessa Nossa súplica nesta hora Tua graça, teu amor Consagramos neste dia Oh Maria, oh Maria Oh Senhora da Abadia Oh Senhora da Abadia Jesus Rei Soberano Tem o mundo em suas mãos Pois remiste o pecado Deu a todos o perdão Oh Suprema Majestade Oh meu Rei, meu Salvador Esta pequena coroa É sinal do nosso amor Tua graça, teu amor Consagramos neste dia Oh Maria, oh Maria Oh Senhora da Abadia Oh Senhora da Abadia Este centro que te entregamos Simboliza o poder Simboliza o poder Os teus filhos com certeza Nenhum vem a perecer Te ofertamos a coroa Nesta tua assunção E junto à casa do Pai Seja a tua intercessão Padroeira, tio Beraba Virgem Santa Imaculada Oh Rainha, oh Rainha Oh Rainha de Clemência Seja agora coroada Tua graça, teu amor Consagramos neste dia Oh Maria, oh Maria Oh Senhora da Abadia Oh Senhora da Abadia Oh Maria, oh Maria Oh Senhora da Abadia Oh Senhora da Abadia